E essa daqui vai pra vaqueirão do meu Brasil Isso é forró de nós na vaquejada, menino Ser vaqueiro tá na moda Esse é o segredo, todo mundo gosta De correr vaquejada Só pra ganhar a fama e conquistar a mulherada Na primeira corrida Fui o melhor com meu cavalo alazão Ganhei prestígio, caí na mídia E na boca do povo sou o novo campeão Vaqueiro novo, vaqueiro novo Campeão das vaquejadas, já tô na boca do povo Vaqueiro novo, vaqueiro novo O rei da mulherada, eu estourei de novo Vaqueiro novo, vaqueiro novo Campeão das vaquejadas, já tô na boca do povo Vaqueiro novo, vaqueiro novo O rei da mulherada, eu estourei de novo E pra cantar comigo eu convido ele Eu sou o vaqueiro Deixa comigo, forró de nós Vem com o vaqueiro Na primeira corrida Fui o melhor com meu cavalo alazão Ganhei prestígio, caí na mídia E na boca do povo sou o vaqueiro campeão Vaqueiro novo, vaqueiro novo Campeão das vaquejadas, já tô na boca do povo Vaqueiro novo, vaqueiro novo O rei da mulherada, eu estourei de novo Vaqueiro novo, vaqueiro novo Campeão das vaquejadas, já tô na boca do povo Vaqueiro novo, vaqueiro novo O rei da mulherada, eu estourei de novo Obrigado, eu sou o vaqueiro Isso é forró de nós Tamo junto, forró de nós Isso é o som vaqueiro Esse é o meu forró de nós ao vivo É mais uma do Bilu Construções Meu compositor moral Joga pra cima Viu o medo e laboratório também está comigo Bora meu parceiro líder E são tantas lembranças desse coração Vou te levar para o meu sertão E são tantas lembranças desse coração Vou te levar para o meu sertão Da roça vim, da roça sou Sou o vaqueiro que quero te dar amor Da roça vim, da roça sou Sou o vaqueiro que quero te dar amor Bora meu doutor Felipe Boteiro Tamo junto Eu quero te levar para o meu terreiro Nós dois se balançando debaixo do cajueiro Nós dois se balançando debaixo do cajueiro Da roça vim, da roça sou Sou o vaqueiro que quero te dar amor Da roça vim, da roça sou Sou o vaqueiro que quero te dar amor Nós dois se balançando debaixo do cajueiro Da roça vim, da roça sou Sou o vaqueiro que quero te dar amor Da roça vim, da roça sou Sou o vaqueiro que quero te dar amor A GM Estúdio São José do Belmonte Pernambuco, Brasil Bora meu parceiro Marcos Isso é meu forró de nós ao vivo Pra tocar no paredão A outra agora é a cachaça com limão Se você não aguentar Pede pra sair Traz o velho barreiro Isso é meu forró de nós E traz uma cachaça aí E pode ser velho barreiro Não importa, eu tô tomando O que você trouxe é primeiro E pode ser que eu vá cair Eu tô pagando, tô caindo e levantando E se não for pra ser assim Eu nem vou 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 E pode me chamar que eu vou Se for assim eu tô aqui Você pode lembrar Se for assim eu tô aqui Você pode lembrar Você vai descendo Você vai descendo Você vai descendo Meu Deus do céu tá ficando bom Você vai descendo Você vai descendo Você vai descendo A cachaça sim é com limão Aras honorato Bora meu parceiro Doutor Wagner Leite Tamo junto Bora meu parceiro Charles Figo Doutor Pedro Doutor Tico Me traz uma cachaça aí Pode ser velho barreiro Não importa Eu tô tomando O que você trouxe é primeiro E pode ser que eu vá cair Eu tô pagando Eu tô caindo e levantando E se não for pra ser assim Eu nem vou Eu nem vou Eu nem vou E pode me chamar que eu vou Se for assim eu tô aqui Se for assim eu tô aqui Você vai descendo Você vai descendo Você vai descendo Meu Deus do céu tá ficando bom Você vai descendo Você vai descendo Você vai descendo A cachaça sim é com limão Bora meu parceiro César de Palmas No Tocantins Nós tamo junto Valeu meu parceiro É pra tocar no paredão Capricha Luquinha no paredão Gago no paredão também tá comigo Esse é meu forró de nós ao vivo Bora pelo Construções AGM Estúdio São José do Belmonte Pernambuco Montei meu paredão Ficou grande demais Aumenta o volume A batida pro papai Montei meu paredão Ficou grande demais Aumenta o volume A batida pro papai Disseram que tamanho Não é documento Mas já não cabe mais Na carroça do jumento Disseram que tamanho Não é documento Mas já não cabe mais Na carroça do jumento O bicho é diferente Meu paredão é show Eu tô puxando ele No reboque do trator O bicho é diferente Meu paredão é show Eu tô puxando ele No reboque do trator Oh chama, 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 chama Vem pra cá Ao som do meu paredão Todo mundo vai dançar Oh chama, chama, chama Chama, chama pra dançar A pegada é diferente Você pode confiar Oh chama, chama, chama Chama, chama Vem pra cá No som do meu paredão Todo mundo vai dançar Oh chama, chama, chama Chama, chama pra dançar A pegada é diferente Você pode confiar Bola meu parceiro Maurício HP Móveis Eletro Batacarejo também tá comigo Botei meu paredão Ficou grande demais Aumenta o volume A batida pro papai Botei meu paredão Ficou grande demais Aumenta o volume A batida pro papai Disseram que tamanho Não é documento Mas já não cabe mais Na carroça do jumento Disseram que tamanho Não é documento Mas já não cabe mais Na carroça do jumento O bicho é diferente Meu paredão é show Eu tô puxando ele No reboque do trator O bicho é diferente Meu paredão é show Eu tô puxando ele No reboque do trator Oh chama, 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 chama Vem pra cá Ao som do meu paredão Todo mundo vai dançar Oh chama, 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 chama Chama pra dançar A pegada é diferente Você pode copiar Oh chama, 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 chama Vem pra cá Ao som do meu paredão Todo mundo vai dançar Oh chama, 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 chama Chama pra dançar A pegada é diferente Você pode copiar Vamos ao meu parceiro Pimenta Móveis Vamos juntos E a engenharia também está comigo Olha a pegada, olha o suígue Forró de nós Repertório novo É mais uma canção pra fazer muita gente chorar Obrigado minha amiga Erika Souza Por essa linda canção Forró de nós Apaixonando os corações Algum dia você vai se arrepender e vai me procurar Sente falta daquele nosso amor das noites de luar E quando o meu cheiro da sua roupa desaparecer Vai me pedir pra voltar E aí eu vou dizer Vai sofrer, vai chorar E vai quebrar a cara e pedir pra voltar Aí eu vou falar Estou amando as voltas que o mundo dá Vai sofrer, vai chorar Vai sofrer, vai chorar E vai quebrar a cara e pedir pra voltar Aí eu vou falar Estou amando as voltas que o mundo dá Essa nova vida que escolheu está na contramão Cheia de falsos amores e muitas ilusões Você buscou outros caminhos E eu vou te esquecer Algum dia vai me ligar E eu não vou atender Vai sofrer, vai chorar E vai quebrar a cara e pedir pra voltar Aí eu vou falar Estou amando as voltas que o mundo dá Vai sofrer, vai chorar E vai quebrar a cara e pedir pra voltar Aí eu vou falar Estou amando as voltas que o mundo dá Doutor Alizeu Lucena Sou geodetista, também está comigo Fala meu parceiro Sarsatuísmo Meu doutor Maicon Santana HP Móveis Eletro Fala meu parceiro Maurício Show